. Saudações Netwebáticas. Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. E hoje estou aqui para falar de Fortnite. Mais uma vez, Fortnite é assunto deste canal. Tenho pedido alguns vídeos de leaks, de informações ou de eventos ao vivo. Até mesmo algumas livestreams e gameplays meus. Toda a gente está a fazer conteúdo de Fortnite. E queiram ou não queiram, é um jogo que a todos têm acesso. Portanto, ele está disponível no iOS, Android, Nintendo Switch, Mac, PC, PS4, Xbox One. E não é preciso uma subscrição para Playstation Plus ou qualquer coisa para jogar. Basta então chegar à loja da plataforma, descarregar a aplicação. Nomeadamente o Battle Royale. Porque a segunda Epic Game vai ser gratuito, mas não sabemos quando. Assume para o lado. Mas, pronto, basta descarregar então a aplicação Battle Royale e jogar. Sozinhos. Com um amigo. Ou com mais amigos. Até quatro. Fortnite está no auge da indústria dos videojogos. Tem elevado as ações da Epic Games bastante. E Epic Games vira-se agora para a parte do merchandising. Portanto, temos o Monopoly de Fortnite. Temos as Pop Figures através da Funko de Fortnite. Temos figuras através da Hasbro de Fortnite. Vamos ter as Nerf. Aquelas armas com... Eu tinha aqui uma, mas agora já não sei onde é que está. Mas vamos ter as Nerf também a tempo do Natal. Isto tudo a tempo do Natal. Com as armas desenhadas então a partir das armas do Fortnite. Veio em Nova Season. O Cubo chegou finalmente ao lago agora e ninguém sabe ainda mais o que é que pode acontecer. Se é um Vulcão. Se é um Dilúvio. Se é o Ragnarok. Não sabemos nada. Por isso deixam-me dentro do meu canal. Que eu devia ser quando me tinha umas informações e umas teorias bastante loucas. Mas... Chegando então à zona do merchandising. Temos também a Primark agora com uns t-shirts muito baratas. Neste Natal. E eu acho que quem não receber nada relacionado com Fortnite... Não há Natal. Estou a brincar. Uma loja mandou-me aqui umas cenas. Alguns... Eu vou dividir. Ele mandou-me assim vários artigos destes. E vou dividir. Vou pôr alguns para passatempo. E vou pôr... Vou pôr então aqui 5 para fazer o unboxing. Para mostrar o que é que isto traz. Não é nada assim grandioso. A loja é a Gamer Station X. Acho que é assim. Eu acho que vou deixar o link aqui na descrição. Mas... Pronto. Não ofereceu nada. Eu tive que adquirir isto. Mas pronto. Foi Fortnite. Pode ser que traja mais algum feedback ao canal. Mas pronto. Além da média dos 50 já é bastante bom. Portanto tenho que fazer o devido de assalto. Vamos lá então ao unboxing destas figuras. Portanto temos aqui 5 figuras de Fortnite. O resto fica ali para o lado. E estas figuras de Fortnite. Portanto temos aqui Fortnite e tal. Portanto. Esta cena da figura. Aqui como vocês podem ver. Portanto esta é a imagem da capa do jogo. do jogo físico. E também do jogo físico. Que agora vale para aí 500€. Fizeram poucas a pensar que não iam dar a nada. Depois surgiu o Battle Royale. E vocês sabem como é que é o sucesso. Muito grande. Também graças a grandes jogadores como o Ninja. Que vai aparecer na capa da SPN. Mas pronto. Temos aqui então estas figuras. Temos aqui o famoso autocarro de batalha. que leva os jogadores até ao mapa. E agora vamos abrir. Portanto eu tenho aqui 5. Isto vai ser abertura mesmo assim rápido. Portanto. Pimba. E o que é que isto traz? Isto traz uma figura. Oi. Traz uma figura e uma. Duas. Três cartas. Ah. Atenção que já existe uma caderneta para cartas. Não sei se é para estas ou se é para outras. Mas. Bom. Nós temos aqui. E a figura que aparece aqui. Portanto. Este momento é esta. Esta é a figura que me calhou. Vocês podem ver aqui. É a figura que me calhou. Portanto. É a skin da lama. Que é bastante cobiçada no save the world. Portanto. Isto não é assim grande coisa. Nem as coisas estão originais. Mas pronto. Elas nem se metem bem. Nem sequer não se metem bem. Mas pronto. Depois isto traz aqui. Hum. Três cartas. Três cartas. Faz aqui. Três cartas. Eu até tinha as cartas a ser ao contrário. Portanto. Temos aqui. Hum. Esta dupla. Portanto. Esta é a carta que foi então. Hum. Para a Twitch. Do primeiro pack. Para a Twitch. Eu queria que isto fixasse. Mas pronto. A câmera não é assim grande coisa. Depois. Tem que fazer outra maneira. Portanto. Sim. Ok. Não me fixe. Depois mostra as imagens. Pessoal. Depois temos aqui também. Isto é o quê? Ah. Esta imagem. Kiko Rocket. Isto são cartas brilhantes. Portanto. Temos aqui esta carta também. E temos aqui mais uma que é do Save the World. Pronto. Temos aqui três cartas. Temos uma figura. Até não corre muito mal. Foi das figuras mais que eu queria que saísse. O resto não deve ser nada de jeito. Mas pronto. Vamos abrir mais um. Mais uma figura. Oh. Esta tens uma arma. Um machado. Olha aqui. Um machadinho. Um machadinho. Este machado é para quê? É para pôr no bonequinho. Vamos lá ver se isto encaixa. Por acaso encaixa. Pronto. E a figura é esta? Ah pá. Isto são figuras muito mal trabalhadas. Não é? Mas pronto. É para aproveitar a febre do Fortnite. Como eu disse. É para isto não. Mas eu tenho que fixar isto. Sentar assim. É assim. Esqueça. Não dá. Pronto. Temos aqui mais uma figurinha. E temos aqui mais cartas. Portanto temos aqui esta carta. Como vocês podem ver. Tem aqui o... Season... Tem aqui da Season 3 e da Season 4. Temos aqui também o Leviathan. Leviathan. E temos aqui também a skin do Tomato Head. Portanto mais 3 cartas e 2 figuras. Pronto. Temos 2 pacotes abertos. Vamos abrir então o terceiro. Fala que não saem figuras repetidas. Isto é bom. Portanto este aqui. Nem sei que figura é esta. É supostamente o... O outsider. Mas isto parece um vampiro pá. Parece um vampiro. Isto é um outsider. Eu não sei o que isto é. Mas pronto. Temos aqui mais uma figura. Temos aqui mais cartas. Portanto temos aqui já da... Da Season 4. Temos também aqui um dos melhores gliders do jogo. E temos aqui também uma skin que está a ser bastante pedida para a Item Store. e que poderá regressar já este Halloween. Não dá para ver melhor. Desculpa. Faça-me 2 ações para eu comprar uma câmera. Bem, vamos aqui à quarta. Mais 3 cartinhas e mais uma figura. Esta então... Epá, eu ao olhar para esta lembro-me daquele troll dos Goonies. Eu vou tentar mostrar. Isto é o troll dos Goonies. Do filme dos Goonies. Pronto. Tem aqui... Peço o Beetlejuice. Mas pronto. Mais um bonequito. E temos aqui o quê? Temos aqui uma arma. Portanto uma arma que só está disponível por enquanto no modo Save the World. Pronto. Temos aqui então... Save the World também. Mais uma carta. Isto é da fase inicial. Oh! Olha! Uma carta repetida. Uma carta repetida. Vocês já viram para isto? Não vou que não vale a pena. Pronto. Temos aqui uma carta repetida. Pronto. Se há alguma coisa repetida, não é? Aliás, tinha ali mais 5. Mas pronto. É que eles são para vocês para o giveaway. Sejam entendos então ao giveaway. Ah! Pronto. Estava a falar de repetidas. Agora sai tudo. Temos aqui novamente o trollzinho. Portanto vou ficar com duas figuras destas. E depois temos o quê? Temos aqui esta que é mais ou menos. Ah! Esquece não foco. E depois temos aqui também esta skin que voltou à item story. Era uma item exclusiva de um starter pack. Estamos aqui em Season 3. Toda poderosa. Isto são cartas. Isto tem que... Isto deve ser para fazer... Vocês veem aqui. Tipo. Esta carta. Está aqui esta mãozinha. Está aqui esta mãozinha. Que é tesoura. Está aqui esta. Que é pedra. Está. Deixa eu ver. E está aqui esta. Agora vocês veem que a mãozinha está aberta. É papel. Ou seja. Isto é um jogo de papel, folha ou tesoura. Com estas cartas. Portanto. Do tipo. Eu me ponho esta que tem o muro fechado. Portanto. A pedra. E ponho esta que tem a tesoura. Por exemplo. Nós apostamos estas duas cartas. Fazemos isto. E vamos usar a tesoura. E o outro vai usar então a pedra. Portanto. Vai ganhar quem escolher a carta da pedra. Não é? Porque a pedra ganha a tesoura. Portanto. Temos aqui cartas. Temos aqui cartas de Fortnite. Só que tinha aqui já um bom baralho. Ui. Está aqui o meu contrário. Ui. Esta é tipo especial. Ya. Esta é tipo especial. Carta especial. Não percebi. Carta amarela. É onde é que traz a parte de trás amarela. Pode ser uma carta especial. Não é? Portanto. Temos aqui algumas cartas. Como vocês podem ver aqui. Umas cartas fixas de Fortnite. E depois temos as figuras que realmente não valem nada. Mas pronto. Fico se calhar aqui com esta da lama. Porque a lama é a lama. E pronto. Temos aqui várias figuras. Vêm as figuras da Pop. Monopoly. Roupas. E mais figuras da Asburys. Nerf. Vêm montes de cenas de Fortnite. Porque finalmente o Fortnite está já farto de ganhar dinheiro com o jogo. Então vai-se virar para o merchandising. Vestuário. E brinquedos. Portanto. Digamos assim. Pessoal. Figuras. Aí. Hã? Figurinhas. Peço desculpa para a câmera não fixar mais. E pronto. Terminamos então assim. Estive assim. Abri aqui estas chaquetas. Isto custa mais ou menos 2,5€. Acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Há figuras muito minhas e que saíram em breve. Portanto. Epá. Foi só para mostrar também. Agradeço-se bastante à loja Gamer Station X. Acho que é assim que se diz. Pronto. Por terem enviado isto. E ficamos então por aqui neste vídeo. Eu sou Nefters. Espero que estejas a jogar bastante Fortnite. Boas vitórias de royale para ti e para os teus amigos. Se gostaste deste vídeo deixa o comentário. Subscreve. Deixa o like. Sinceramente. Rasa.